Bom dia, amores! Bom dia pra quem começou fazendo o que, amor? Pintando o teto. O amor começou aqui, gente, pintando o teto, passando uma mãozinha de tinta, né, amor? Pra ficar super branquinho e incrível. Por quê? Porque quando o eletricista fez assim, puxou aqui, ele puxou com fita elétrica, sabe? Tá vendo ali, ó? Fita elétrica, gente, ó. É maravilhoso isso, tá? Aí o amor, o cara puxou, só que ele passou tinta de gesso por cima. Ele não passou uma tinta bonita. Aí ficou umas manchas, aí eu vi aquelas manchas que começavam a me dar um nervoso. Aí agora não, agora tá ficando tudo mara. Ontem eu parei de gravar pra vocês, me perdoa, gente, porque eu estava, tipo, cansada. Mas enfim, aí agora tá ficando mara, né, amor? Aí ontem, ó, dei uma organizada aqui, coloquei a minha fritadeira, minha panela aqui e coloquei as coisinhas da minha aqui, tirei as plantas e botei as plantas lá fora. Porque, gente, como eu falei pra vocês, esse negócio aqui de elétrico em cima de pia, cheio de louça, coisa aqui, gente, tá um auê. É, toma muito espaço. Mas enfim, ó, o amor pintou toda essa parede ontem. Tá maravilhoso. Agora eu vou me arrumar, daqui a pouco eu volto. Pra vocês, meus amores, eu fui ali comprar ração, só que eu tinha esquecido o meu cartão. Aí eu vim buscar e agora eu vou no mercado e vou levar vocês comigo. Então bora comigo? Gente linda! Vou lá no mercado, vou aproveitar e vou comprar as carnes pra amanhã. pro nosso churrasco e os refrigerantes, as coisas. A gente devia ter deixado a ração da marinha em casa, né? É. Não deixou, né, vida? Então eu vou fazer isso. Ainda quero voltar pra casa e fazer uma polenta de almoço. Ai, tô com vontade de comer polenta? Tô com vontade. Eu vou lá no açaí atacadista. No açaí, more! Não? Então vamos aqui mesmo. Não no mercado aqui perto. O amor quer ir aqui perto. Então vamos aqui perto. Então é isso. E eu vou filmando pra vocês. Mas não vai dar pra filmar muito porque o carregador aqui do carro não tá... Ele não está aceitando o meu celular. Então é isso, gente. Então eu vou lá e quando eu chegar eu mostro tanto a vocês. Ai, como tem buraco aqui nessa rua. Então vamos lá. Perfeita! Gente, acabei de chegar no mercado. Tá um calor. Um calor. Vocês não tem noção. Aça está lá fora. Aça chega aqui e parece que tem ar-condicionado aqui dentro. Tudo está geladinho. Eu comprei umas coisas no mercado. Eu comprei três refrigerantes. Eu vou mostrando pra vocês. E vou guardando aqui na minha geladeira. Deixa eu pegar outro aqui. Me ajuda aqui, Isa. Peguei três refrigerantes. Gente, que calor! Calor! Pega as coisas lá. Que calor! Peguei um danone desse aqui. Peguei uma melancia dessa baby pequenininha. Coisa mais linda. Tira aqui gelando. Vou ajeitar aqui pra dar certo. Dois pimentões. Um verde, um amarelo e o outro vermelho. Peguei uma bandejinha de uva. E, gente, eu não sei vocês, mas nesse calor, aqui em casa, aí peguei carne contra filé pro churrasco. Vou deixar aqui. Peguei uma bebida dessa aqui, que a Bíblia adora. Pega as frutas, as coisas que eu peguei. Peguei limão. Limão. Cebola. Eu vou guardando aqui, ó. Já vendo que tá estragando. Já vou tirando. Batata. Bradeira. Mandando fechar. Peguei mais frutas. Peraí, deixa eu... Colocar aqui. Peguei cenoura. Tomate. Tomate tava barato o preço. Tava R$3,99. E esses dias tava por quase R$8,00. Tava caríssimo. Então eu peguei um mamão. Mamãozinho. Fruta é uma delícia, né, gente? Nesse calor. A gente come muita fruta. Peguei pêssego. Mêssego e ameixa. Aquelas ameixas japonesas. Frutinhas. Deixar aqui gelando. E coloca água aqui, ó. Pra gelar. Guarda todas essas sacolinhas pra mim. Aí peguei pão. Meninas! Ó. Acabei de fazer meu molho. Pra minha polenta. Minha polenta tá aqui fervendo, ó. Deixar ela ferver. Então eu tô fazendo isso pro meu almoço. Já temperei os franguinhos. Deixei temperado pro jantar. E ó. Tá cozinhando. Vou dar uma mexida agora. E é esse o meu almoço. Eu tenho arroz, tem feijão também. Mas tô com muita vontade de comer polenta. Então hoje é polentinha na hora do almoço. Meninas! Gente! Olha a minha situação. Depois que eu gravei pra vocês o almoço. E... Ai! Fui almoçar. Aí... Dormi a tarde toda. Nossa! Que delícia! Descansando muito. O amor terminou de pintar o teto da casa toda. Casa toda não. Cozinha e saba, né? Nossa! Tá muito branquinho. Tá muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Tinha umas manchas. Ali, ó. Mô, tem um negócio aqui do luz pra arrumar. Tinha umas manchas ali que me incomodava. Olha, ele pintou tudo, tudo, tudo. Gente, tá lindo. Tá lindo. Tinha umas manchas ali que me incomodavam. E já tá lindo. Agora, gente. Eu vou parar de gravar aqui. Porque amanhã eu volto com mais um vlog. E hoje eu não vou fazer mais nada, não. Vou... Só tomar café mais tarde. E é isso. Vou continuar lá deitada. Um beijo. Um beijo e até amanhã. Tchau. Oi, minhas perfeitinhas. Feliz ano novo. Peraí, gente. Deixa eu ler pra câmera. Porque tá suja, louca. Adeus, ano velho. Estou toda sensualizando. Pro ano que vai nascer. E aí, gente? A minha filha tá ali, ó. Com o cabelo cheio de óleo de coco. Gente, vou começar um vlog com a minha pitula. Vou começar um vlog com a Isa. Gente, já é finalzinho da tarde. E, ó, tô lavando louça. Porque eu acabei de fazer um pudim. E temperei frango, linguiça. E tem carne aqui. Pra levar, não sei se hoje ou amanhã. Porque a gente vai ficar dois dias de festinha. Porque a gente é dessas. Então, aí, o que que acontece? Vai fazer aqui a minha casa. A casa... Mais três... Mais duas casas. Então, são as três casas que juntamos. Para passar o Reveillon junto fora. Pessoas que vêm de outro lugar pra cá. Que são amigos da Dani. Parentes e amigas familiares, né? Das pessoas. Ai, senta aqui, gente. Que eu tô só o fiapo da rabiola. Gente. Ai, gente. Vocês são tão amorzinho. Você não me segue no Instagram, né, amiga? Não segue, né? Essa fada. É que eu tô lá no Instagram praticamente quase ao vivo hoje, gente. Então, eu tô recebendo todas as mensagens e carinhas, assim, em tempo real. Claudete já veio de manhã. Já me deixou mara com essas unhas maravilhosas. Eu quis colocar uma roupinha que eu não vou mostrar. Porque isso tá muito sexy. Já mostrei lá no Instagram, né? Não precisamos mostrar peitiola aqui no YouTube, né, gente? Enfim, o maridão falou, nossa, você tá... Falei, uuuh. Ai, meu Deus. Aí, o que que acontece? Essa graxinha, essa graxinha aqui, vai fazer o quê? Você vai lá atrás filmar pra mamãe, porque a mamãe tá lavando louça. E a mamãe tá muito sexy. A mamãe não quer ir lá atrás. Porque a mamãe tá sexy dentro de casa. Pra ir pra fora, a mamãe tem que colocar uma roupinha mais comportadinha. Porque a mamãe é o quê? Mamãe de família. Não, não, gente. É porque tá muito aberto, ó. É um bode que vai aberto até o ventre. É uma coisa assim, uuuh. Enfim, mas eu achei tão bonito. E não é meu. Eu peguei emprestado a Pietra. Era meu. Comprei pra mim, a Pietra tomou de mim. Eu fui lá tomar de ela de novo. Porque eu sou desse tipo de mãe. Gente. Você vai lá atrás filmar pra mamãe ver como é que tá? Então tá. Ela vai lá na parte do quiosque. Filmar. Que eu falei pra vocês da nossa festinha. Vai lá filmar pra ficar tudo, ó. Bonitinho. Não sei como que tá. Não fui lá ainda. Porque eu estou presa aqui dentro de casa. E é isso, gente. Então eu tô feliz. Por quê? Porque começa o ano zerado? Não sei. Acho que é porque todo mundo tá feliz. Aí vai contagiando, né? Vai ir contagiando. Então eu quero que você se contagie com a minha felicidade, amiga. Com uma troca de energia boa aqui. Tá bom? Vai lá, Isa. Vai gravar tudinho. Então pega a espuminha pra limpar a câmera. Pra deixar limpinha. Vamos ver o que a Isa vai filmar. Vai lá, tá, meu? Fala. Vamos comigo. Vamos comigo. Então vai gente com ela, mãe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto